a gente tava falando de peruíbia isso então e aí tia como só você sabe de rolê e aí a gente curtiu daí vim e acho que alguém falou lá que você tava lá e aí virou tipo meio que pelo amor de Deus que não seja no biquíni não eu conheço a Bruna quase 20 anos quase 20 anos eu acho que que eu vi ela de biquíni uma vez mentira da pô você viu lá em casa viu já é porque sabe por quê a gente já entra em outro tema que é mais pesado manda bala que é a cobrança né de você ser o padrão da sociedade e tipo a gente tem a mulher tem vergonha não sei o que hoje eu tô um pouco assim eu tenho ainda meus né mas eu ainda já tô mais foda-se hoje em dia eu tô mais foda-se você tem vergonha é um cara eu não tenho a cobrança é foda né não tô comparando mas tipo assim se eu já tenho essa essa cobrança tá ligado massa é vocês não imaginam vocês aqui ó só eu a única que tá nessa sala sim o que que essa é mina para vocês vocês imaginam como seja mas não é fácil tá ligado tipo dá medo de sair na rua dá medo de sair sozinha tá ligado tipo você já vê um cara olhando você já fica com medo eu ando de moto todo dia e eu ando bem quero ir mais assim eu queria andar de bermuda de moto nunca que eu vou andar tá ligado que eu sei que eu já chegar assim no um farol alguma coisa o cara falar uma bosta para mim mas que que é bosta te elogiar mas eu não pedi esse elogio tô aqui de bota andando de moto eu tô curtindo minha mãe é é complicado para caralho mano deixa eu gerar um e cuspindo no estúdio aqui faz o corte do exame eu estou nervoso um não não ganha oito É padrão, né? É padrão.